Esses estelionatários e charlatãs que eu estou te apresentando se utilizam do óbvio para fazer as predições, para fazer as suas profecias e visões. Esses balandros das religiões e do mundo extrasensorial, ou desse mundo espiritual, não vem coisa alguma, Brasil. Mas fazem leituras frias e leituras quentes do comportamento humano, de tudo aquilo que você escreve. Eles não conseguem ver nada além daquilo que você posta em suas redes sociais, daquilo que você escreve, daquilo que você fala, das suas entrevistas. As entrevistas, inclusive, antigas, ou dos áudios vazados em grupos, ou da sua própria linguagem corporal. Eles não veem nada sobre relacionamento. Não veem nada. Eles são cegos para a tua finança. Não entende nada sobre isso. Eles não entendem nada sobre a tua carreira, casa, família, planos, saúde, futuro. Nada. Apenas o teu dinheiro. É só isso que eles querem. E uma coisa eu te digo com a mais absoluta certeza, honestidade e sinceridade, meu Brasil. Eles não têm precisão, veracidade, pontualidade nas suas supostas evidências, nas suas supostas profecias e predições. Eles não dizem nomes. Não têm nomes. Eles não dizem o dia. Eles não dizem o dia do acontecimento, a hora, o lugar, o número do chassi do carro, o CPF, o número da carteira de trabalho, o número de protocolo, o número do PIS, a senha, o motivo do acontecimento, o perfil da pessoa, as características dela. O que eles falam são coisas que já foram ditas pelas próprias pessoas. Coisas que já estão cansadas e fadadas dentro da internet. Além da Fé com Jason Ferrer.